Boa noite, eu sou Elisa, sou residente do terceiro ano, vou apresentar o caso clínico de hoje. Gostaria de agradecer o doutor Sérgio Pimentel, a doutora Lívia Conce, o doutor Eduardo Oda e a doutora Jéssica Frossado, que me ajudaram na confecção desse caso. O paciente do caso é um homem de 55 anos, branco, ele é natural e procedente de São Paulo. Ele tinha uma queixa de baixa divisão em ambos os olhos, em dolor progressivo e flutuante há dois anos, com uma queixa também de discromatopsia. Não tinha antecedentes oftalmológicos, nem familiares, e de comorbidade ele apresentava depressão e fazia uso de sertralina. No exame oftalmológico, o paciente tinha 0,15 no olho direito e 0,1 no olho esquerdo, com essa correção apresentada. Na biomicroscopia, ele não apresentava hiperemia conjuntival, a córnea era normal, ele era fássico, não tinha reação de câmara, porém apresentava uma cruz de células no vitreo anterior. A pressão era normal, os reflexos eram normais e a motilidade era normal também. Essa é a retinografia do paciente, do olho direito. E aqui a gente consegue notar que a retinografia colorida anterior, ela aparecia um pouquinho mais perimia do nervo óptico do que com o Daytona. A retinografia aqui do olho esquerdo. Aqui a autofluorescência, a gente consegue observar uma irregularidade granular da autofluorescência na região macular, no olho esquerdo também. Essa aqui é o OCT do paciente, do olho direito. E aqui a gente consegue observar que ele apresentava um edema macular com os cistos intrarretinianos. E aqui é o OCT do olho esquerdo. Ele apresentava também esses cistos na região macular, uma elevação do IPR com o material hiperflectivo abaixo do IPR. A espessura macular estava aumentada nos dois olhos, principalmente no olho esquerdo. No OCT do nervo óptico, ele também havia um espessamento da camada de fibras nervosas, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. O OCT do olho direito, aqui o plexo superficial profundo e ovascular, é sem alteração no olho direito. E no olho esquerdo, a gente consegue observar a presença de uma membrana. O campo visual do paciente, ele tinha uma visão baixa, ele tinha uma certa dificuldade de realizar o campo, mas era bastante acometido. Essa é a angiografia do olho direito do paciente, nas fases precoces, e aqui numa fase mais tardia, mostrando que ele tinha um comprometimento difuso, com extravasamento difuso, e área de excursão capilar na periferia. No olho esquerdo também. Então, diante desse paciente, de 55 anos, com essa baixa divisão dos dois olhos, gostaria de abrir para a hipótese diagnóstica. Então, não é um caso usual de apresentação, mas eu, se alguém quiser fazer um diagnóstico diferencial, como a gente aborda um paciente dessa forma? Quais são as hipóteses e o que a gente pediria de exames para avançar nesse diagnóstico e no tratamento desse paciente? Então, olha, meia idade, a baixa divisão dele tem uns dois anos de duração, certo, Elisa? É, saiu sim o número. Tá, e a visão central baixa nos dois olhos. No campo visual, a gente vê que tem um comprometimento grande no 32, tá? A gente não tem o Goldman, para saber se esse comprometimento de campo é mais periférico, pega mais Equador e periferia também, mas no polo posterior todo ele está alterado. Ele tem uma fragmentação da zona elipsoide no polo posterior, na retina externa dele tem lesão. Ele tem uma imagem sugestiva de uma membrana vascular, tanto no OCT estrutural, que a gente pode ver aí na foto, que essa imagem é de dupla camada, quanto no OCT-A, que a gente vê a imagem da neovascularização. Então, e na Ângio, ele tem um extravasamento, é como se ele tivesse uma vasculite difusa nos dois olhos, tá? A gente tem que pensar num diagnóstico, num diagnóstico diferencial que inclua todas as alterações, formação de membrana vascular, alteração de retina externa, edema macular nos dois olhos, embora não seja proeminente, mas ele tem cisto nos dois olhos, tá? Veja que no olho esquerdo, nesse corte, mesmo que aquilo lá a gente confirme como se fosse uma membrana, ele tem edema no setor nasal, a fóvea, que é fora da área da membrana, né? Então, ele tem um edema macular nos dois olhos, talvez relacionado à vasculite que ele tenha, né? Então, o que vocês pensam aí de diagnóstico diferencial? Cleide, alguma ideia? Bom, eu acho que abrindo um leque grande, né? Um paciente adulto de meia-idade com quadro bilateral relativamente simétrico, excluindo a membrana vascular, ele tem um quadro simétrico, eu acho que tem que pensar em três grupos de doenças, doenças infecciosas ou inflamatórias em geral, tem que pensar em doenças tóxicas ou numa distrofia. As doenças tóxicas são mais fáceis de excluir, porque tem que fazer uma boa história, ver se ele tem algum uso de droga, eu vi que você comentou, que a Elisa comentou que ele tinha uma depressão, enfim, pode usar alguma medicação, se bem que medicação para causar vasculite e um quadro de retina externa, teria que ser drogas usadas para tratar câncer, para tratar melanoma, enfim, acho que é menos provável. O segundo grupo são as doenças inflamatórias infecciosas, tem que fazer uma pesquisa das causas infecciosas, e o terceiro seria a gente pensar numa distrofia, e aí para investigar teria que começar avaliando a família, avaliando uma história prévia dele, se não tem uma história mais pregressa de cegueira noturna, ou quadros, sintomas relacionados aí com uma distrofia. Eu digo assim que pelo aspecto, essa alteração difusa da retina externa, e uma vasculite bastante difusa também, me sugere bastante um quadro do tipo, e com esse edema de mácula, e ainda complicado para a membrana, de uma retinose pigmentar. Se eu tivesse que arriscar, chutar uma hipótese diagnóstica mais específica, eu pensaria em uma retinose pigmentar com o CRB1, que é uma doença de retina externa que evoluiu com vasculite também. Cleide, eu acho excelente esse leque de diagnósticos diferenciais que você abriu, perfeito, excepcional, é assim que se faz diagnóstico mesmo, então é bom os residentes prestarem atenção para ver como se pensa. Agora, falando especificamente da retinose pigmentar, ele não tem nenhum sinal de nictalopia, não tem queixa. Para ser uma retinose pigmentar, deve ser uma retinose pigmentar avançada, certo? Ele tem queixa de dois anos. Estou perguntando de quanto tempo que é história, se tem história familiar, se for exclusivamente recente, aí fica mais para a retinopatia tóxica ou autoimune, do que uma... Ou uma doença inflamatória ou infecciosa. Tem algum sinal de uveite? Não. Nação de cama, é? É uma cruz de célula no vítreo anterior. E se tem como voltar no OCT-B scan do olho esquerdo, que é o olho que tem a membrana, porque além da interface vítrea, parece que tem uma discreta celularidade em alguns cortes. Parece que tem uns pontinhos hiperreflectivos que às vezes pode sugerir célula inflamatória na cavidade vítrea. Seria um dado falando um pouco mais a favor de algo... inflamatório, infeccioso ou não, né? Mas isso é só um detalhe aí do OCT-B scan, esse do lado direito, parece que tem uns pontinhos ali na cavidade. Só uma observação. Mas, de todo jeito, no vítreo anterior, ele tem célula. Então, ele tem uma vítreite, embora leve, bilateral. É, só chamando a atenção para esse achado do OCT, né? Ótimo, ótimo. Sérgio, eu posso comentar? Lógico, Rony, pode falar. Eu, foi realmente bem claro, assim, bem amplo diagnóstico, os diagnósticos diferenciais que a Cleide levantou. Eu acho que o raciocínio é fazer essa abrangência mesmo. Mas aí, fechando o leque desse diagnóstico, eu ficaria um pouquinho mais distante em rinforma e pensaria um pouco mais em sífilis para esse caso. Devido a essas vasculites em padrão de samambá, infernilike, que eles chamam, né? Extravasamento do disco, edema macular, essa celularidade. Ficaria um pouco mais com a doença sífilis para esse paciente. Ótimo. Então, a gente tem uma hipótese infecciosa, talvez algumas doenças inflamatórias sistêmicas possam causar um quadro similar, né? Tem a distrofia que a Cleide lembrou, a gente vendo o campo visual e vendo o OCT lembra, né? Embora ele não tenha, a história seja recente, mas é uma outra coisa que a gente tem que considerar. Então, acho que para fazer essa avaliação, eu acho que a gente pode pedir os exames gerais, exames em perfil infeccioso, mas antes disso eu queria que a Joyce comentasse. Joyce, e pensando em causas inflamatórias infecciosas, te lembra alguma coisa esse quadro no início, antes de a gente ver os exames? Boa noite a todos. Então, um quadro bem interessante, né? Um paciente de 55 anos e chama muita atenção esse quadro vascular que o Rony mencionou, mas esse tema a gente costuma usar muito para a doença de VT, o aspecto angiográfico, né? Em folha de samambaia e que esse paciente não tem nada sistêmico que sugira, por enquanto, um quadro de uma doença, por exemplo, uma vasculite sistêmica dando esse aspecto, né? Agora, juntando essas alterações da retina externa, realmente relembra muito o diagnóstico de sífilis. e na sífilis, a sífilis é criomórfica, então, ela tem várias manifestações e manifestações do segmento posterior, principalmente as coroidites, a placoide posterior aguda, cifilítica, e tem quadros de vasculites e neurites, né? E além das retinites, né? puramente. Então, eu acho que é um diagnóstico bem possível, que tem que ser facilmente investigado com sorologia. Agora, comentando só o diagnóstico que a Cleide sugeriu também de distrofia, a membrana se enquadraria se pensasse se tivesse excluído de excluir esses sífilis? Eu coloco só essa pergunta. Não, não. Acho que, especificamente nesse que eu falei de CRB1, que é um tipo de retinose pigmentar, de distrofia do epitélio pigmentar e faltos receptores, mas não se enquadra nem na reação inflamatória. A membrana pode, eventualmente, complicar uma série de distrofias, mas nessa, especificamente, que eu citei, eu nunca vi nenhum relato. Mas, genericamente, que o aspecto dessa vasculite com esse campo visual restrito, como o Pimentel falou, que era coisa muito incomum, eu até imaginei, mas com célula inflamatória com membrana vascular e sem história prévia, acho que não. E, Joyce, uma pergunta para você, da mesma forma, você já viu luz com uma membrana vascular? Não, mas não é pelo mecanismo inflamatório, pode-se ter. Eu não lembro um caso que a gente tenha tido membrana, mas... Acho que sim, Joyce. Você mesmo que apresentou, eu tenho os casos compilados, tem uma membrana super bonita, tipo 2, que não tem líquido, daquelas que a gente só faz diagnóstico pelo CTA e que vem com o nosso diluído. Vou te mando o caso. Tá bom. Mas, Cláudia, mas era uma membrana tipo 2, essa membrana é uma membrana tipo 1. Não, essa não, essa é tipo 1. Não, mas eu digo, o caso que você viu de luz, porque é interessante, porque é muito raro membrana vascular em luz, a gente vê muito luz, certo? O departamento de UVI, Joyce e o Irata, eles têm muitos casos de luz, mas muito poucos, é muito raro membrana vascular. Então, é interessante, Cláudia, esse caso que você lembrou aí. É, faz uns 3 anos, eu acho. Faz muito tempo, e desculpa. Ainda tem que citar isso. Então, acho que o diagnóstico diferencial foi bem abordado, foi bem discutido, os detalhes também. Então, vamos, esses são os diagnósticos diferenciais, certo, Elisa? Então, vamos ver os exames avaliando todas essas alterações, certo? Então, foi feito o exame de laboratoriais, o rastreio infeccioso e imunológico também, e foi observado um BDRL de 1 para 32, com um FTBS positivo. Então, diante desses achados, a gente concluiu o diagnóstico de sífilis ocular, já que tinha um quadro compatível e o exame laboratorial também. O paciente foi submetido o exame do líquor, que foi bem normal. Ele foi, então, internado, e feito 14 dias de permicilina cristalina, e associado a pregenizona de 40 miligramas, com desmame lento. Devido à membrana do olho esquerdo, foi indicado o antidegênico entre a vidro. No segmento, um mês após o tratamento, o paciente apresentou a qualidade de 0,3 no direito e 0,15 no olho esquerdo, e ele relatava uma melhora importante da cromatopsia. Apesar da qualidade visual não ter melhorado tanto, o paciente relatou que a visão dele estava muito melhor. Aqui eu vou CT do olho direito. Pós-tratamento. Do olho esquerdo. Aqui é comparando a espessura macular pré-tratamento e pós-tratamento. Teve diminuição da espessura tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. E o ACTA do olho direito. O ACTA do olho esquerdo. Aqui o ACTA do nervo, da camada de fibras nervosas, com uma... Ele mantinha um espessamento da camada de fibras, mas que não mostrou muita alteração. Aqui a Anjo também, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, não mostrou uma melhora muito grande em relação ao exame anterior, permanecer com essa vasculite difusa, com áreas de exclusão papilar. E diante disso, se alguém queria comentar algum aspecto. Então, é uma apresentação talvez pouco usual de uma sífilis ocular com longo tempo de evolução. Por isso que esse paciente tem essa lesão grande de retina externa, né? E até uma complicação de uma membrana vascular, como foi sugerido antes. Joyce, toda essa reação inflamatória, toda essa vasculite, ele tratou junto com corticoide, Elisa? Tratou com 40 miligramas e ele foi fazendo redução a cada 15 dias. Agora, acho que ele está com 10 miligramas de prédio. Tá. Então, ele foi tratado da doença infecciosa, foi tratado da inflamação, mas a vasculite persistiu. É comum essa evolução, Joyce? Você manteria o corticoide por mais tempo? O segmento é curto, né? O segmento é só de mês pós-tratamento, Elisa? É, porque foi recente o caso. Ele está com mês, estavam 40 dias agora. É, acho que a gente tem que aguardar a resposta, porque a resposta, ela pode ainda, o efeito, o tratamento com a penicilina cristalina, né, sem ou com o corticoide, você acompanhando o paciente durante, nós temos pacientes acompanhados agora há 2, 3, 4 anos e a vasculite, ela vai melhorando gradativamente, nesse vazamento perivascular. então, nós temos alguns pacientes que nós estamos fazendo segmento e que fizeram uso só de penicilina, com a vasculite inicial nessa intensidade e a melhor, assim, você deve acompanhar, então, ela pode persistir ainda e não por isso pensar em outro diagnóstico. O corticoide, acho que foi um tempo um pouco rápido, né, a redução. Então, em um mês estava com 40, agora já está com 10, acho que eu reduziria mais lento. Agora, o tratamento com penicilina, não, 14 dias e terminou. Então, Elisa, seja uma ideia retomar o corticoide, aumentar um pouquinho a dose e usar mais tempo. Cleide, Joyce, vocês não usam corticoide intravítero, uma transinolona para melhorar isso? sem ter os efeitos colaterais sistêmicos, óbvio, ele é fássico, poderia ter catarata, então, mas é uma consideração usar corticoide intraocular, intravitreo? Vocês usam pouco, né? É, nós não indicamos, não, principalmente, assim, pontualmente a gente não indica, né, agora, teria problema de usar depois de você tratar com uma medicação específica antimicrobiana, eu acho que não teria, acho que é conduta, né, acho que não teria um problema maior, né, agora, sempre as medicações intraoculares, a gente tem uma certa ressalva que se consegue excluir processos infecciosos, mas nem sempre se consegue excluir totalmente, né, então, assim, não é esse caso, mas nós temos casos de, que receberam injeção intraocular porque tinha um processo inflamatório importante, não foi feito pesquisa, e depois tinha uma sorologia para sífilis, e o quadro foi agravando, agravando, e no meio do caminho eu descobri a sorologia, e no caso foi até para análise de vítreo, e foi um caso que deu no material vítreo um PCR positivo, mas no soro também tinha, mas não foi pesquisado, e foi uma piora galopante, então não é o caso, mas, assim, a gente não opta como primeiro momento uma medicação intravitrea com corticoide para esses processos infecciosos se você tem possibilidade de usar medicação oral. Tá, ótimo. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? A visão não melhorou nada? Melhorou muito um pouco, doutra Cleide, foi de... Oi? E continuou com cisto intraretineno, mesmo no olho direito? No olho direito, não. No esquerdo diminuiu o cisto, né? Ah, tá. O que eu acho interessante é a gente entender por que ele teve essa membrana, né? Eu imagino que esse quadro de luz deve ter anos, né? Porque já trofiou todo o epitélio pigmentar e a retina externa, como se fosse uma retinose pigmentar mesmo, né? Que a gente vê em sífilis de anos de duração. Mas mesmo assim, uma membrana tipo 1, é interessante de imaginar por que que ele fez essa membrana tipo 1, como é que elevou aí o EPR. É, mas nenhum outro fator de risco, né? Sérgio? Pode falar, Joice. É um comentário, qual que era o título do BDRL no Tiago? Não acho que ele... É um... 32. Eu acho baixo, mas de qualquer forma, tem que fazer um acompanhamento sorológico, né? Quer dizer, o tratamento efetivo, você comprova com a queda desse título, que embora abaixo, 1 para 32, então deve cair pelo menos para 1 para 8, né? No exame daqui a... Depois de um intervalo de 3 a 6 meses, tem que ter uma queda. Então, não tendo uma queda, aí tem que se repensar se o tratamento foi efetivo ou não. Então, é uma forma de você avaliar a eficácia do tratamento sistêmico e, baseado nisso, você julgar a resposta das alterações também do tratamento na inflamação ocular. Então, o Cleide, a formação da membrana, ele teve uma lesão extensa de retinistar, deve ter lesado talvez a membrana de BRU, que você tem uma coloidite associada, talvez isso seja um risco, um indutor da formação da membrana. Mas, você lembrou desse caso de 3 anos atrás, mas é raro, né? A gente vê a membrana vascular em luz. E esse caso, ele tinha, eu me lembro nitidamente que era uma membrana tipo 2, e ele tinha um quadro de coroidite multifocal, é que veio a astrologia positiva para a luz. Então, ele tinha toda a... A coroidite multifocal. O fenótipo era diferente, não, era por luz, porque veio luz positiva, um quadro inflamatório, mas não tinha nada a ver com esse caso aqui, que eu acho super difícil de entender como é que ele teve toda essa alteração do epitélio pigmentar aqui no olho esquerdo, essa dupla camada enorme, com essa membrana, relacionada com a luz. Se ele tivesse 70 anos, eu diria que eram duas doenças separadas, que ele tinha uma DMRI e teve luz, mas com 55 é menos provável. E ele não tem drusa, né? Não tem, é. Então, mas é atípico mesmo, porque normalmente as membranas inflamatórias que a Joyce falou e que você comentou são membranas tipo 2, não membranas tipo 1. Ele tem um comportamento diferente. A coroide dele não é espessa para a gente pensar num diagnóstico diferencial de uma polipoidal eventualmente. Vocês encontraram na literatura essa associação? Em alguns... Eu ainda não apresentava o caso também de uma membrana quiescente relacionada à luz. Quem apresentou? O Rony. Uma pergunta para o Rony. Eu lembro vagamente de um caso de uma membrana quiescente. Acho que era um caso dele. Eu não sei se era esse caso que a Cleide está comentando, mas também era de uns 3 anos atrás. Esse caso é um caso do jovem que fez uma coroide coroidite multifocal em ambos os olhos com membrana neovascular em ambos os olhos. Tem razão, sim. E era para o Luiz, não era, Rony? Era para o Luiz. Mas aí é coroidite multifocal. Mas talvez ele tivesse um quadro de coroidite multifocal idiopática e depois ele teve luz e a membrana vascular tenha sido relacionada à coroidite multifocal idiopática, que é o comum de você ter uma membrana não ou não à luz, hein? É muito azar, né? Ter uma coroidite multifocal e depois ter um quadro de luz, né? Não, não. Não, não. Não, não é muito azar. Você tem azar ter coroidite multifocal. A luz você pega de outra forma, não é azar. Não é azar. Você corre risco, certo? É desculpa. Eu posso fazer um quadro de coroidite multifocal com a sífilis. É uma doença só. A sífilis provocou a coroidite multifocal. Esse é o fenótipo nesse caso. Aqui é diferente. Mas, Joyce, você vê o fenótipo de uma coroidite multifocal expressa só por luz? Eu acho difícil, hein, John? Eu imagino. Eu acho difícil. Aqui também é tão difícil essa associação aqui. Não estou falando. É que é muito mais complicado você falar que você tem duas doenças, né? É mais fácil. Aqui eu acho que é uma evolução longa, né? Dois anos de história. Um mês de pós-tratamento realmente eu acho que ele ainda não respondeu. Mas eu estou achando o nervo ainda muito quente e ainda muita vasculite. eu não sei se eu não tratava de novo, entende? Tem que ver os títulos aí. Quer dizer, eu acho que a sorologia é importante, não sei. Que tipo de... Nós só temos o FTABS e o VDRL, né? Tem algum outro exame que pode ajudar? São esses mesmo. Só, né? O líquor é negativo, né? O líquor não tem alteração, então não serve esse guimê. Pois é. Pois é. Então, é uma sífilis ocular e não tem comprometimento. Depois de dois anos não tem comprometimento neurológico. Só o disco que está vazando. Mas, John, esses dois anos, viu, John? Esses dois anos é uma história que ele conta, mas que não dá para a gente precisar. Você não está confiando. Ah, eu acho que é mais, né? Ou menos. Não, eu estou achando menos, Cleio. Menos? Não, pelo menos. Então, Luiz, a partir de dois meses com o envolvimento da retina, da retina externa, dá lesão irreversível. Dois meses. Então, é de dois anos. Esse paciente pode ter, por exemplo, sífilis com o envolvimento da retina externa há três meses e perder visão. De uma forma irreversível. Antes de dois meses, se fosse colocar uma data, assim, óbvio, tem variações pequenas, mas pacientes tratados quantos de dois meses, em geral, recuperam a retina externa, essa zona de psíquia estava fragmentada, eles recuperam e tem recuperação de visão. Mas com mais de dois meses, muitos podem não recuperar, né? Então, você pode ter sequela irreversível um paciente, digamos, com três meses de envolvimento ocular por luz, né? Não precisa ter dois anos. Então, talvez a história dele seja uma história pouco específica, né? Ah, eu estou há dois anos enxergando mal. Putz. professor, ele tinha, ele passou pelo ambulatório em 2018, e a visão dele já era baixa. E aí, suspeitaram de comprometimento neurooftalmológico, encaminharam, mas ele perdeu segmentos, demorou muito para chegar na neurooftalmo. Ele foi avaliado na neurooftalmo e encaminharam para a retina. Então, nisso, ele demorou muito para chegar no ambulatório. Sim. Então, ele já tinha documentado uma alteração de dois anos. O caso novo dele é de 2018, só que ele perdeu o segmento e foi conseguir só a consulta no final do ano passado. Agora, só... Tem membrana epiretiniana nos dois olhos também, né? Tem, nos dois. Mostrando que talvez essa vitreite existe mesmo. Tem há mais tempo, é, e tem há mais tempo da vitreite. Agora, só um comentário... Pode falar? Quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, realmente essa recuperação da retina externa é total, não como o Sérgio comentou, mas não por isso, mesmo que você tenha um caso de vários anos de doença e que aparentemente não tem algum sinal de atividade inflamatória, mas tem essa alteração da retina externa e você fez um diagnóstico sorológico de sífilis, sempre vale a pena tratar, que nós temos vários casos que você tem uma reconstituição, uma recuperação não total, mas o suficiente para mudar a qualidade visual de uma forma bastante significante, tá? Então, acho que é um diagnóstico que mesmo tardio, sempre vale a pena tratar. Sim, ótimo. Bom, vamos seguir para a revisão, porque senão a gente vai avançar muito o caso, é muito legal mesmo e todos os comentários foram ótimos, excelentes. Então, se alguém quiser comentar no final, então, da revisão, você pode fazer a revisão, tá ali? Tá bom. Vou seguir, então, para a revisão. A cifis ocular, como a gente comentou, é causada pelo trepodema págino, que é uma bactéria. Ela é uma doença sexualmente transmissível e tem sua incidência aumentada nos últimos anos e muito se relaciona à introdução do esquema HART para tratamento do HIV. Na cifis, 5 a 8% vão ter envolvimento ocular. Aqui no gráfico, a gente consegue ver que os casos notificados de cifis no Brasil aumentam muito nos últimos anos. A cifis, ela tem, ela é característicamente uma grande imitadora. Ela pode acometer basicamente qualquer uma das estruturas oculares, então, a gente tem que suspeitar dessa infecção em caso de inflamação ocular sem nenhuma causa aparente. E de 0,7 a 4, 5% dos pacientes dos casos de oveite estão relacionados à cifis. A apresentação clínica mais comum é oveite. E aqui a gente tem uma certa divergência na literatura porque algumas referências colocam como oveite posterior a manifestação mais comum. Mas é uma referência como o CBO coloca que o oveite anterior é a manifestação mais comum. Então, aqui é importante lembrar que ela pode muito comumente se apresentar como oveite e que a gente tem que suspeitar dela. Falando um pouquinho do acometimento da cifis posterior, na oveite posterior o cifis, a gente tem algumas manifestações. A retina corredite ciflítica pode se apresentar por essa corredite confluente que são as lesões triangulares com esse aspecto de vidro fosco que podem estar associadas com a vitreite e também com quadros de vasculite. Nesses casos não é muito comum mas é bastante sugestivo de ciflis quando você observa precipitados internos da retina, esses precipitados com o que são hiperreflectivos tanto na superfície da retina quanto na retina interna. Esses precipitados tem um aspecto mais amarelado e tem uma hipoprecoce na angioflor. Não é muito comum de encontrar mas quando encontrados eles estão bastante sugestivos. A retina corredite confluente ela pode apresentar também na angioflor uma hiperfluorescência das margens e também uma hipofluorescência quando tem esses precipitados em cima da retina. Outra forma de retina corredite ciflítica é a corredinite placoide posterior ciflítica aguda que é uma acometimento é uma lesão placoide amarelada que envolve a mácula e tem acometimento da retina externa e do EPR. Então no ACT a gente observa uma hiperreflectividade granular e uma irregularidade do EPR pontos hiperreflectivos na coroide um espessamento do EPR e uma perda da zona lipsoide que também foi visto no nosso caso apresentado. Na angioflor nós conseguimos observar que essas lesões são característicamente hipoalto precoce mas elas vão se tornando hiperalto ao longo do exame e aqui a gente consegue ver que tem também um extravasamento. acometimento por sífilis característicamente também causa uma vasculite essa vasculite pode ser difusa como a gente observou no nosso caso essa vasculite pode acometer artérias arterios capilares veias pode causar uma vasculite oclusiva e também simular quadros de oclusões tanto de veia central quanto oclusões de ramos os vasos se apresentam com um embainhamento com uma tortosidade e com áreas de exclusão capilar que a gente observou no nosso paciente também. A sífilis também pode causar uma neuropatia óptica e nesse caso pode se apresentar com um disco inflamado com uma perivascular com exudatos algodonosos entre retinianos pode acometer a retina ao redor do disco causando uma neurorretinite. No campo visual nós podemos observar um aumento da mancha cega e um escotomância para o central. Aqui a gente consegue ver o campo visual comprometido aqui o extravasamento na angioflúr e a presença de fluidos subretinianos no OCT. É importante lembrar os achados de OCT na sífilis ocular que existem alguns achados que não são patognomônicos mas são bastante sugestivos. Então essa hiperflectividade e irregularidade do EPR é com essas inodulações proeminentes com manchas hiperflectivas na cloroide com uma membrana limitante externa normalmente preservada eles não são patognomônicos mas leva a pensar no diagnóstico de sífilis. Aqui a gente consegue ver no paciente pré-tratamento e pró-tratamento como que a zona elipsoide vai se reconstituindo. Então aqui nas figuras da esquerda a gente consegue ver que a zona elipsoide está toda fragmentada e aqui no da direita a gente consegue ver que ela vai se reconstituindo e a gente consegue ver melhor as três linhas hiperflectivas da retina externa. Aqui é importante ver também que esses pontos hiperflectivos na cloroide que a gente comentou no slide anterior em relação tentando trazer a abordagem mais para a neovasculação de cloroide que é o ponto especial do nosso caso ela é uma complicação extremamente rara então ela pode acontecer em qualquer fase da doença pode ser na fase ativa ou muitos anos após o tratamento e acredita-se que ela é causada por esse dano inflamatório que atinge a BRU e a PR e apesar de raro ela é importante porque ela tem comprometimento do prognóstico visual então esse artigo publicado em 2020 ele traz um relato de caso de um paciente que apresentou uma membrana dois anos depois do tratamento adequado para sífilis ocular esse artigo ele também ele discute que a raridade desse quadro e que a maioria dos relatos de casos que nós temos dessa condição eles são muito antigos da era pré-UCTA pré-anti-hagiogênico então realmente é uma condição bem pouco relatada nesse caso era um paciente de 31 anos que era HIV negativo que tinha uma queixa de baixa equidade no olho direito com metamorfopsia ele tinha essa retina corrente de bidetal prévia tratada e começou apresentou essa lesão hipereflectiva abaixo do EPR aqui a gente consegue ver o fundo de olho do paciente ele tinha bastante alteração do EPR que provavelmente secundária a retina coroidite na angioflúria a gente observa na arcada temporal superior uma lesão hiperflorescente que tem um aumento da fluorescência na fase tardia e na endocyanina a gente vê várias lesões hipocianescentes referentes a essa coroidite prévia e aqui no CTA a gente consegue ver tanto esse material hiperreflectivo quanto a presença dessa membrana aqui bem delimitada com a presença de fluxo esse paciente do artigo foi tratado com antigiogênico e com corticoide que ficou por três meses então aqui eu trouxe os três artigos que eu consegui encontrar que eram relatos de casos de pacientes com sífilis que evoluíram com a membrana vascular então não são muitos esse primeiro é de 1989 e era uma série de cinco casos e eles enfim as membranas que eram subfoviais a conduta era expectante e eles tratavam com leis de argônios que eram extrafoviais nesse segundo artigo aqui era um quadro de sífilis aguda que eles trataram com corticoide e o tratamento antibiótico e o paciente evoluiu com a remissão da membrana e o terceiro é o caso que eu acabei de apresentar enfim por ser uma condição rara não tem uma não tem estudos que comparam qual tratamento mais efetivo qual tratamento seria o indicado então a gente tem mais os relatos de caso para se guiar então nesse nosso foi utilizado o antigiogênico e evoluiu bem é importante que se o paciente não fez tratamento prévio adequado ou fez um tratamento que não foi com penicilin cristalina independente do tratamento da membrana ele precisa receber o tratamento com penicilin cristalina por 14 dias falando um pouquinho do diagnóstico da sífilis rapidamente então a gente tem esses dois testes que foi comentado os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos os testes treponêmicos eles são importantes para o diagnóstico e os testes não treponêmicos são importantes para o acompanhamento que é aquilo que a gente vai titular para observar se obteve uma resposta os testes treponêmicos uma vez positivos eles ficam positivos ao longo da vida então eles não vão ser importantes para a gente no acompanhamento o ACDC orienta que todos os pacientes que têm sífilis ocular eles têm que realizar a avaliação do líquor para pesquisa de neurocífilis e que também é muito importante pesquisar com infecção com HIV pela epidemiologia e também por outras doenças sexualmente transmissíveis então quando a gente tem um quadro compatível com sífilis achados oculares compatíveis sem outro diagnóstico que sugere outra patologia nós temos que realizar o teste treponêmico que é o diagnóstico se o teste treponêmico é positivo e o paciente nunca tiver tratado tiver tratado de uma maneira inadequada que não seja com penicilina ou tiver um título elevado de um do VDRL que pode indicar uma reinfecção você tem que considerar o tratamento do paciente que na verdade você tem que tratar o paciente se o tratamento PREV foi adequado ele tem um título baixo de VDRL você pode considerar não tratar e aí você acompanha o paciente se o paciente apresentar um teste treponêmico negativo aí você precisa considerar outro diagnóstico importante ressaltar já falei isso alguma vez mas o teste não treponêmico isoladamente não afasta o diagnóstico de sífilis ocular então a gente acaba ouvindo isso muito na infectologia muitos dos infectologistas que o teste treponêmico positivo não indica sífilis ativa mas para o olho é diferente então não treponêmico negativo não afasta sífilis ocular o tratamento é realizado com penicilina cristalina por 10 a 14 dias nos pacientes alérgicos da penicilina tem considerado dessensibilização que a penicilina é o tratamento padrão mas aqueles que não podem utilizar pode ser considerado o tratamento com self-traction também o corticóide tópico é nos casos que tem o verde anterior esclerite ou ceratite e o corticóide sistêmico ele pode ser considerado na o verde posterior e quando tem a inflamação do nervo óptico ele também é importante porque ele previne essa reação de essa reação de gente esse nome não tem como falar e é importante porque essa reação ela acontece nos primeiros doses da penicilina e é uma reação do corpo contra as endotexinas da bactéria então o paciente pode apresentar um quadro como se fosse uma gripe logo no início do tratamento com a penicilina no acompanhamento o Dr. Joyce falou um pouquinho antes é importante realizar a titulação com testes antroponêmicos 6, 12 e 24 meses após o tratamento e você espera uma redução de duas diluições ou quatro vezes na titulação então você espera que caia quatro vezes o título do VDRL é importante que se você começou a monitorar com VDRL você continue a monitorização com VDRL e não troque o teste porque isso pode alterar o seu segmento análise do líquor é importante para os pacientes que vieram com líquido líquor alterado e você tem que fazer a cada seis meses então quando que vamos considerar o retratamento do paciente se ele tem persistência ou recorrência dos sintomas se ele tem aumento da titulação então a titulação vinha caindo e ela voltou a subir se ele não tem a redução da titulação depois de seis a doze meses e se ele não tem a redução da celularidade ou a normalização do líquor após dois anos então para concluir a sífilis ocular é um diagnóstico diferencial em qualquer inflamação especialmente na uveítica ou com a neuropatia óptica e o diagnóstico é feito com teste treponêmico pesquisar sempre as co-infecções de doenças sexualmente transmissíveis e tratar com predicina cristalina a neovascularização de choroide é um evento muito raro a gente não vê muitos casos mas é importante avaliar investigar porque compromete bastante o prognóstico visual obrigada excelente Elisa excelente revisão parabéns ótimo faltou só um slide da grande imitadura lá da sífilis não vale a pena voltar a aumentar esse corticoide um pouco eu acho que foi o que a Joyce se considerou viu John eu acho que sim eu concordo e uma coisa chama muita atenção nesse paciente é o estreitamento vascular difuso dele além da vasculite acho que valeria a pena fazer os títulos novamente o Aicelin não existe mais não usa mais procaína né penicina procaína é o Aicelin que a gente usava ele 12 em 12 14 dias é intramuscular o primeiro padrão é a penicristalina em alguns casos a gente até usou e quando o paciente recusa a internação mas a priori é penicristalina né mas você aumentaria o corticoide né Joyce aumentaria e faria o segmento também do campo que o campo era tão alterado pra ver se teve alguma mudança com certeza deve ter alguma melhora daquele campo constrito e fazer um segmento a cada seis meses talvez um três ou seis meses um exame angiográfico perfeito perfeito então vamos vamos encerrar pra não ficar muito longo parabéns pra Elisa pela toda a apresentação e pela revisão tá ótimo obrigado pelas discussões de todo mundo agora a Luiz vai apresentar um caso a imagem da semana que é bem difícil de fazer o diagnóstico bem difícil mas é interessante pra gente ter como diagnóstico diferencial pode começar boa noite estão me escutando? sim pode 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 seguir bem dando continuidade eu vou apresentar a imagem da semana eu me chamo Luiz sou félulo de retina clínica gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel pela indicação da imagem da semana bem essa é a imagem da semana de um paciente de 60 anos sexo feminino que apresentava uma certa baixa divisão nesse olho esquerdo e apresentava essa alteração no fundo do olho esquerdo com esse padrão granular brilhante nessa região superior aqui mostrando outras imagens na autoflorescência que a gente observa que essa região da lesão era ir por autoflorescente e por autoflorescente e no OCT a gente observa as estruturas hiperfetivas intraretinianas aqui no OCT-A tanto no FASE como no SCAM que ele descreve como que que tinha fluxo nessas regiões de hiperfetivas na camada nuclear interna e foi feito também ultrassom que não evidenciava nada significativo só apenas uma elevação na parede na região da lesão então diante desse caso eu gostaria de abrir para qual para a discussão de qual diagnóstico alguém alguém já viu isso alguém tem ideia do que como a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial e já bem essa 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 alteração foi descrita recentemente não tinha sido descrita anteriormente então alguém leu no último mês o artigo publicado ou o diagnóstico diferencial é bem bem difícil e a característica são essas lesões a correspondência dessas alterações esbranquiçadas com essas lesões hiperrefletivas na nuclear interna e nas plexiformes ao lado e essa lesão ela é vascularizada como a gente pode ver no último na última foto no OCT à direita embaixo e as lesões e essa lesão também é hipo-auto fluorescente alguém tem ideia do que é isso? difícil né então Luiz segue aí tá bom traciona o disco também né parece elas estão às vezes tracionadas com membrana epiretiniana mesmo é mas você tá vendo aqui né os vasos puxados para essa região né sim tem que ser um amartoma mesmo tendo continuidade né esse foi um dos casos que foi publicado nesse artigo né que descreve os achados de imagem multimodal de cinco pacientes com lesões retinianas que se assemelham clinicamente ao armatoma astrocítico da retina mas também tem características únicas que os atores acreditam representar uma nova variante e eles nomearam como o armatoma astrocítico pericapilar da retina presumido falando um pouco sobre o armatoma astrocítico da retina clássico né ele é uma proliferação armatomatosa benigna que se origina das células gliais da retina né predominantemente astrócitos e em geral ele está localizado na camada de fibras nervosas da retina e aparece como uma massa sécio ou ligeiramente elevada de cor amarela acinzentada que pode ou não estar classificada pode estar presente como uma entidade isolada ou em associação com a esclerose tuberosa e na literatura também tem descrição com a neurofibromatose classicamente o armatoma ele pode ser capilar central ou periférico com a predileção pelo equador e média periferia no OCT a gente pode encontrar uma lesão intraretiniana hiperrefletiva dentro da camada de fibras nervosas podendo apresentar algum grau de desorganização da retina interna em lesões maiores e além disso também existe espaços ópticos vazios que já foi descrito em até 91% dos casos que podem representar uma calcificação intralesional ou cavitação esse ator Pitch e colaboradores eles classificaram o armatoma astrocítico da retina em quatro categorias dependendo do tamanho da lesão bem como da presença de tração vítrea calcificação ou cavitação e foi uma classificação com base na morfologia do OCT então o tipo 1 seria uma lesão plana sem tração o tipo 2 uma lesão pouco elevada menor que 500 micras com tração evidente e com associação com placas com planos fibrosos o tipo 3 seria uma lesão elevada maior que 500 micras com classificação e associada ao astrocitoma de células gigantes e o tipo 4 que seria uma lesão elevada com cavitação não classificada clinicamente e associada ali com a germatose pulmonar falando um pouco dessa o que seria a nova variante ele descreve como uma lesão intraretiniana branco amarelada mas a característica preeminente em todos os casos foi que cada um exibia um padrão granular cintilante característico e que não foi descrito anteriormente e não associado a nenhum desses quatro categorias que eu descrevi agora essas lesões elas se mostram hiper-alto fluorescente em alto flu e com um padrão hiper-fluorescente pontilhado de vascularização intrínseca na geoflu com relação ao CT pode ter semelhança de diferenças com o amatoma clássico nesses cinco pacientes eles mostraram que tinha uma camada de fibras nervosas espessadas e variado o grau de desorganização da retina e algumas anomalidades leves da interface vitriciniana no entanto a aparência do CT nessa nova variante mostrou uma característica marcante de focos hiper-refletivos dentro da camada nuclear interna e das camadas plexiformes adjacentes que parecia ser responsável pelo padrão grandular brilhante e visto clinicamente no CT mostra um fluxo vascular dentro dessas estruturas hiper-refletivas da camada nuclear interna sugerindo o envolvimento de pequenos vasos dentro do complexo vascular profundo no ultrassom não foi vendeciado calcificação nas lesões levinianas e tanto o CT como o ultrassom foi importante para excluir a possibilidade de cálcio como principal componente desse material hiper-refletivo como falei o hematoma ele é considerado um tumor de células gliais pois é composto principalmente de astrócitos maduros esses astrócitos eles entram na retina em desenvolvimento a partir do cérebro ao longo do nervo óptico e eles normalmente vão se proliferar e distribuir na região da retina interna e estão restritos à camada de fibras nervosas e à camada de células ganglionárias onde eles vão estabelecer as conexões próximas com estruturas vasculares e neurais no caso do hematoma astrofísico pericapilar a lesão ela se estendia posteriormente através da noca interna onde se localiza os corpos celulares das células polares a máquinas horizontais de Miller e com base nesses achados os atores eles propõem que essas lesões elas representam a nova categoria do hematoma astrofísico da retina que pode estar associada a uma proliferação de um tipo celular específico ao redor dos plecos capilares da retina contribuindo para essa sua aparência única e os astrófilos eles estão intimamente relacionados com essas estruturas vasculares desde o início do desenvolvimento embriológico e sua proliferação e distribuição também são controladas pelas células ganglionárias e acredita-se que a etiologia estopatológica dessa nova variante esteja relacionada a uma invasão astrocítica na camada nuclear interna e proliferação ao redor dos plecos capilares como a gente sabe a camada de células ganglionárias ela também diminui a espessura do centro para a periferia aumentando as chances da invasão e astrófilos uma vez que há menos células ganglionárias para regular essa exposição pode explicar a localização extramacular das lesões vistas nesse artigo que todos eram extramaculares um processo relativo secundário a um insulto prévio também pode ser relacionado a um tipo diferente de tumor glial e uma hipótese alternativa para a origem da lesão é a ativação e proliferação das células de Miller devido a fatores desconhecidos como um vazamento acuar ou uma doença focal primária da célula de Miller e as células de Miller elas residem na nuclear interna e quando ativadas as suas projeções tornam-se desorganizadas e irregulares então ele propõe que essas projeções elas migrem para mais perto dos corpos celulares e que se agregue ao redor dos plexos capilares causando as alterações hiperfetivas dentro da lesão e transformando a nuclear interna e as plexos formadas adjacentes mais desorganizadas e altamente refeitivas aqui são mais de três casos que eles mostraram no artigo que mostra essas mesmas características que eu escrevi de padrão granular brilhante no fundo de olho e com essas estruturas hiperfetivas no OCT e com a anão genética vascularização intrínseca pontilhada geralmente a qualidade visual desses pacientes era em torno de 20-20 20-30 não tinha tanta baixa visão e aqui que ele coloca como os tipos de armatoma astrocístico de acordo com o OCT mostrando a diferença do armatoma astrocístico da retina não calcificado que seria o A e o B o calcificado o C e o D e o peripapilar que seria essa nova variante sendo na imagem E e S era isso que eu queria falar obrigado ótimo Luizinho então um outro diagnóstico diferencial para um outro subtipo de armatoma astrocítico eu acho interessante se alguém vê uma lesão parecida traz aqui para a gente mostrar é bem comum mas eu acho importante com a lesão grande uma lesão evidente uma lesão benigna extramacular por isso que deve ter poucos sintomas deve ser um achado de exame na verdade então é interessante agora a gente vai para o artigo da semana o artigo de semana que o Leonardo vai apresentar os resultados de segundo ano do hockey do Harry acho muito importante a gente vai ter o brulocizumab aqui disponível daqui um ou dois meses e esses são os dados de eficácia e dados parciais de segurança dele então acho interessante todo mundo ler esse artigo e foi publicado agora está online ainda no oftalmology Leonardo pode ir bom boa noite a todos meu nome é Leonardo Ariel sou residente aqui do segundo ano do serviço e vou apresentar então ao artigo científico agradecer ao doutor Sérgio Pimentel então a gente vai começar como ele citou já então a gente vai falar um pouquinho do rock and hair os resultados finais do segundo ano de tratamento do uso do brulocizumab na degeneração macular relacionada à idade na forma neovascular foi um estudo fase 3 mas antes de falar um pouquinho disso a gente vai falar do que foi todo esse estudo do rock and hair e o que é o brulocizumab então a gente sabe que ao longo dos anos tem tido um aumento nos casos de DMRI na forma neovascular e apesar dos tratamentos com anti-VGF ainda existe grande dificuldade em se obter bons resultados do tratamento na vida real quando a gente compara com os clinical trials então isso se deve muito pelo ambiente controlado dos clinical trials e também das doses fixas de medicação nesses estudos então o brulocizumab ele justamente surge num contexto em que se procura uma droga que seja ao mesmo tempo eficaz que apresente um perfil de segurança e que ao mesmo tempo para o paciente apresente o menor fardo ou seja o menor número de visitas o menor número de injeções e o menor gasto tanto para o paciente como para o sistema público de saúde o brulocizumab em si diferente de outras medicações utilizadas na medicina que utilizam anticorpos monoclonais ele é baseado apenas no fragmento desse anticorpo a porção que é biologicamente ativa do anticorpo então é retirada essa porção estrutural ele é uma porção apenas variável que tem atividade biológica isso foi mostrado em vários estudos pré-clínicos com relação a penetração desse fragmento nos tecidos da retina e com o tempo de duração dele também nesses tecidos retinianos sendo resultados muito positivos isso abriu portas então foi fruto de um estudo fase 1 com relação ao brulocizumab que comparou o brulocizumab com o ranibizumab principalmente com relação à segurança e com a atividade biológica da droga a atividade biológica da droga foi avaliada principalmente com relação à espessura macular vista ao ACT esse estudo fase 1 foi importante porque se viu que a droga era segura e que tinha uma atividade biológica que poderia trazer resultados benéficos aos pacientes isso novamente abriu portas para um estudo fase 2 um estudo também muito importante com relação ao brulocizumab que foi o estudo osprey esse estudo um pouco maior ele comparou então o brulocizumab dessa vez frente ao aflibercept um estudo de 54 semanas que dessa vez avaliou tanto a acuidade visual como perfil de segurança e também dados de OCT como a espessura macular e o que esse estudo fase 2 trouxe para a gente foi a não inferioridade do brulocizumab frente ao aflibercept com resultados mesmo superiores a esse aflibercept com relação a dados anatômicos de OCT e todos esses estudos então foram a gênese na verdade o que a gente tem hoje em dia que é o estudo Rock and Hare que é esse estudo multicêntrico fase 3 que é o que a gente vai detalhar no dia de hoje então o estudo Rock and Hare o desenho do estudo foi um estudo multicêntrico como eu citei randomizado com 400 e 800 espalhados e cerca de 1817 pacientes esses pacientes todos tinham mais de 50 anos tinham diagnóstico de DMRI neovascular em atividade e eram virgens de tratamento o estudo então Rock and Hare na verdade são dois braços de tratamento distintos o estudo Rock avaliou o brulocizumab com duas doses distintas frente ao aflibercept na dose padrão de 2mg e o braço do Hare avaliou então apenas a dose do brulocizumab de 6mg frente ao aflibercept como que foi feito esse estudo todos os pacientes recebiam a loading 12 a dose de carga 0, 4 e 8 semanas e os pacientes que fizeram uso do brulocizumab passavam a receber a droga a cada 12 semanas se apresentassem atividade de doença ao longo do estudo esses pacientes retornavam e começavam a receber a droga a cada 8 semanas exatamente como é no grupo do aflibercept e dessa forma não poderiam retornar a receber a medicação a cada 12 semanas aqui esse gráfico traz um pouquinho desse desenho quando inicialmente até a 16ª semana as duas medicações foram comparadas cabeça a cabeça eu digo frente uma a outra com o mesmo número de injeções e a partir desse momento elas foram espalhadas principalmente no grupo brulocizumab onde recebiam essas injeções a cada 12 semanas até a semana 48 desse fecho do primeiro ano e ao final do estudo que é o que a gente está vendo hoje na 96ª semana o que o estudo avaliou então foi a não inferioridade na melhor acuidade visual corrigida do brulocizumab dados de OCT com uma espessura macular central e a presença de líquido intrasubretiniano a probabilidade desses pacientes se manterem no grupo que recebia injeção a cada 12 semanas e o perfil de segurança da medicação com relação aos estes da 48ª semana que tem um outro artigo prévio a parte disso e eu vou revisar rapidinho ele em um slide os resultados da acuidade visual já mostravam que o brulocizumab tanto no braço do Rock como do Heron era não inferior quando comparado ao Aflibercept nesse primeiro ano de tratamento com relação então à espessura macular central esses estudos tanto o Rock como o Heron mostrou uma vantagem com relação ao brulocizumab quando ele era comparado ao Flibercept ou seja o brulocizumab foi superior em reduzir a espessura macular central desses pacientes ao final do primeiro ano de tratamento agora propriamente entrando nesse trabalho que foi o Rock e o Heron seja o final dele no segundo ano de tratamento nós temos que com relação a melhor acuidade visual corrigida tanto no braço Rock como no braço Heron a gente consegue ver que a não inferioridade com relação à acuidade visual atingida na 48ª semana foi mantida ao longo dos meses até a 96ª semana de tratamento então quer dizer brulocizumab foi não inferior ao Aflibercept com relação à acuidade visual falando um pouco de dados de OCT e dados anatômicos a espessura macular central também no braço Rock com no braço Heron a gente viu já anteriormente que a espessura macular central era menor nos pacientes que fizeram uso do brulocizumab quando comparado ao Aflibercept isso na 48ª semana esses dados foram mantidos até o final da 96ª semana não só a espessura central foi vista mas também a persistência do líquido subretiniano e intrarretiniano foi avaliada também nesses pacientes e foi visto que tanto no Rock como no Heron que a partir da 16ª semana mesmo na 16ª semana quando essas drogas foram comparadas head to head ou seja foram comparadas com o mesmo número de medicações o brulocizumab já mostrava uma melhor capacidade de reduzir esse líquido intrasubretiniano e esses dados também foram preservados na 48ª semana e mantidos ao longo dos dois anos de tratamento ou seja o brulocizumab conseguiu reduzir tirar uma maior quantidade de líquido que o Aflibercept nesses dois anos de tratamento com relação então a permanência desses pacientes que recebiam o brulocizumab no esquema a cada 12 semanas a gente tem que no braço Rock ao final do primeiro ano aproximadamente 50% dos pacientes que receberam o brulocizumab mantiveram-se no esquema de tratamento a cada 12 semanas ao final do segundo ano de tratamento cerca de 40% desses pacientes continuaram receber no esquema a cada 12 semanas no braço Heron não foi muito diferente 50% dos pacientes receberam a injeção em esquema 12 semanas ou seja eles não tiveram atividade de doença e não precisaram voltar para o esquema de 8 semanas e ao final do segundo ano de tratamento 38% desses pacientes mantiveram-se no esquema a cada 12 semanas com relação a segurança era outro dado avaliado e muito importante para o estudo o brulocizumab de uma forma geral ele foi bem tolerado em todos os pacientes e a incidência dos eventos adversos foi similar em todos os grupos quando comparou com aflibercept uma extensão foram os casos de inflamação intraocular encontrados no brulocizumab nos pacientes que utilizaram a dose de 6mg no braço ROC apenas 4,7 pacientes versus 0,6 nos pacientes que fizeram uso do aflibercept importante destacar aqui que 50% dessas inflamações intraoculares ocorreram nas primeiras 12 semanas de tratamento aqui 7 pacientes desses todos pacientes que usaram brulocizumab e que tiveram a inflamação intraocular perderam mais que 5 letras sendo que 4 desses 7 tiveram oclusões arteriais e retina associada e nesse tema a gente volta a focar um pouquinho aqui com relação a esses eventos tromoebólicos já foram uma preocupação muito grande com relação com o brulocizumab a gente vê que a incidência desses eventos no braço ROC foi de 1,1% na dose de 3mg e 1,4% na dose de 6mg já o aflibercept teve uma taxa de 0,3% de tais eventos no braço do Harrier do estudo os eventos ocorreram em 1,6% dos pacientes e no aflibercept 0,5% dos pacientes outro dado importante com relação a segurança desculpa é importante falar isso também que todos os pacientes que sofreram esses eventos tromoebólicos arteriais eles apresentavam fatores de risco cardiovascular também e agora com relação aos eventos diversos graves a gente vai abrir a chave também para os dois braços do estudo 24 pacientes no ROC e 19 no Harrier apresentaram eventos adversos graves ainda oficialmente foi no grupo brulocizumab o mais prevalente e a redução da acuidade visual o mais prevalente no grupo do aflibercept com relação ao Harrier o VH foi mais prevalente com o uso do brulocizumab e nenhum evento adverso severo foi visto em mais que um paciente no grupo do aflibercept no braço Harrier então para finalizar a gente traz uma discussão atona que o estudo fase 3 ROC e Henry ele mostrou que o brulocizumab foi não inferior ao aflibercept com relação a acuidade visual melhor corrigida e esses resultados já obtidos na semana 48 foram mantidos até o final do segundo ano do tratamento os resultados anatômicos foram superiores do brulocizumab já na fase head to head ou seja quando eles foram comparados diretamente com o mesmo número de doses da semana 16 esses resultados foram mantidos mesmo com a extensão para 12 semanas do brulocizumab até a semana 96 os dados do OSPRE que foi o fase 2 e do ROC e Henry fase 3 demonstraram que o brulocizumab é mais eficaz além de reduzir a espessura macular e reduzir a presença de líquido intrasubretiniano quando comparado ao aflibercept no grupo do brulocizumab 45% dos pacientes conseguiram permanecer no esquema que recebia o tratamento a injeção a cada 12 semanas e conseguiram manter esses ganhos visuais do aflibercept com essas só respostas anatômicas até mesmo superiores nesse grupo aqui vale lembrar que os pacientes que recebiam o tratamento a cada 12 semanas e tinham atividade da doença voltavam para o esquema de 8 semanas eles não podiam retornar novamente a 12 semanas as injeções mesmo se tivessem boa resposta então talvez esse número de 45% que se mantiveram no esquema de 12 semanas talvez seja até mesmo maior segundo os autores do trabalho e por último o número com relação a segurança do tratamento o número de eventos como a gente viu foi superior no grupo do brulocizumab quando foi comparado ao grupo do aflibercept e nas palavras do autor ele traz algumas ideias também que os próximos passos e o que a gente pode esperar tanto do rock and hair e do brulocizumab algumas análises pós-rock que estão para vir principalmente a gente entender como que essa droga vai ser utilizada tanto utilizada em clinical trials como na prática clínica outras indicações extrapolar as indicações como para retinopatia diabética e de uma cloridiabética já tem estudo correndo sobre isso e também as oclusões venosas e alguns estudos fase 4 no futuro e pós-marketing para avaliar tanto o tempo que vai levar para secar retina estudos de superioridade e também estudos de troca entre os anti-V e GF bom, era isso do estudo obrigado parabéns Léo excelente excelente a revisão algum comentário sobre os resultados de dois anos do estudo? Sérgio eu só acho interessante que essa droga foi aprovada pelo FDA e depois que ela foi aprovada que começaram a aparecer os casos graves quer dizer mesmo nesse estudo de dois anos nunca falaram nas alterações graves que realmente de perda dos olhos e vários casos já foram relatados na literatura eu acho que teve uma forçação de barra 1.800 casos e não teve nenhum caso parecido com esses que estão aparecendo agora mas John eles revisaram quer ver teve mas eles não levaram em consideração eles falaram que estava relacionado com nomenclatura da lesão que inflamação não tinha o termo para vasculite e daí eles criaram um comitê um comitê de revisão dos dados do Rocky Harrier feito pela Novartis e pela Academia Americana de Retina e Vítio pelo SRS e esse comitê de segurança reviu os casos todos apresentados no Rocky Harrier não eram casos de fase 4 mas da fase 3 e aí os dados são os seguintes qualquer evento inflamatório intraocular que é o que o Leonardo mostrou 4.7% qualquer vasculite 3.3% vasculite oclusiva 2.1% é um número alto e eles a partir desses dados João checando a qualidade visual dos pacientes eles chegaram com outro fator de risco que é qual o risco desses pacientes perderem mais de 6 linhas de visão em relação ao número de injeções 6 linhas quer dizer é muita visão são 30 letras o número o risco desses pacientes é de 1 para 200 ou seja de um paciente perder visão mesmo paciente que você injeta é 1 a cada 200 injeções é um número alto é significativo isso a gente não tem é meio por cento é meio por cento é meio por cento eu acho vou esperar ainda eu não então é quando quando tem uma outra droga que está em teste que é o abicipar né o abicipar tem uma tinha um número de reação inflamatória quando ele é injetado muito alto era 15% então isso que é 4.7% aqui foi 15% no abicipar e o pessoal reviu a molécula e nessa molécula tinha o que eles encontraram um dos achados para essa inflamação era fragmentos de Escherichia coli eles removeram esses fragmentos e fizeram outro estudo que chamava Maple e esse estudo com essa droga purificada entre aspas o índice de inflamação caiu de ao redor de 15% para ao redor de 8% entre 8% e 9% então eu acho que o que a Novartis está procurando agora porque era seria uma droga para dominar completamente o mercado a gente viu que embora o resultado funcional sejam semelhantes os resultados anatômicos são bem superiores ao Fiberset né só que o risco de você causar uma perda visual num paciente é considerável então então é é um problema para o uso é o uso o uso discriminado né o uso indiscriminado né do medicamento então de causar isso essa perda de visão em vários pacientes esse esse comitê está estudando ainda está avaliando quais existem alguns outros fatores de risco para para ter maior abrangência de uso né então o que a gente tem conversado nas outras lives com médicos de fora americanos europeus é que tem uma restrição razoável para o uso dele como primeira linha né por esse risco e talvez ele possa ser usado em segunda linha desde que o paciente assine um consentimento aqui formado num paciente que não teve resposta adequada então uma pena porque é uma é uma droga com potencial muito grande espero que esse comitê de revisão de segurança aí ache tenha ideias por que que isso essas inflamações vasculítea inclusive é causada e como que a gente pode driblar isso né ela pode aparecer em qualquer tempo pode aparecer nos primeiros semestres mas pode aparecer no segundo semestre de uso um paciente que nunca teve é paciente com inflamação tem um risco maior e então é um problema é um problema muito sério pena pena mesmo mas é interessante a gente ver todos esses dados e o Leonardo apresentou isso o John levantou essa esse ponto de segurança que é um ponto muito importante alguém tem outra consideração para fazer? é Sérgio eu concordo com o John acho que esse ponto aí de segurança lendo o paper ficou bem um pouco vago ficou um pouco baseado na prevalência eu achava eu pensava que eles deveriam se aprofundar um pouco mais porque eles em nenhum momento fala quando eles falam de endofthalmit eles colocam o termo endofthalmit que aí depois eles discorrem aí eu entendi que foi infecciosa eles não comentam em nenhum momento de endofthalmit intraocular estéreo que a gente viu no Aflibrecept eles comentam do termo da oclusão arterial da retina mas eles não falam de se é de ramo pequeno ramo se é oclusão da artéria central ficou um pouco também assim e eu vi com os resultados em termos de melhora estrutural e baseado nisso em outras doenças como polipoidal oclusão da veia central eu estou bastante curioso de ver esses resultados nesses casos em específico mas em membranas neovasculares relacionadas a processo inflamatório como harada e outras doenças ligadas ao sistema imune eu baseado nesse nível de inflamação eu vou ser mais cauteloso e nesse momento eu não vou indicar para esses casos não é contraindicado em casos que tenha qualquer traço de inflamação intraocular e mesmo o DMRI eu acho que tem os dois lados vão ter médicos que talvez sejam mais agressivos queiram espaçar mais o tratamento e indiquem para isso e outros que eu acho que eu me incluo que são mais precavidos e que talvez prefiram usar como uma segunda opção em casos que não tenham resposta advertindo o paciente que ele pode ter esse evento de perda de visão irreversível que ela é pequena mas meio por cento é um risco pode se correr mas é complicado o paciente tem que saber disso espero que esse risco seja reduzido com o tempo seja encontrado o porquê qual que é o fragmento que está relacionado à inflamação dessa molécula e essa molécula seja modificada não sei se isso vai ser possível mas pelo menos é um comitê aberto a gente agora tem acesso aos dados e que eu concordo no artigo isso não está explícito esses dados esses dados que eu contei para vocês agora dessas porcentagens eu vi na apresentação desse comitê no congresso da ESRS então não estão nesse artigo esses dados aqui eu não sei se o artigo pode ser que o artigo tenha sido escrito antes de da análise de todos esses dados aqui é provável por isso que eles não colocaram mas agora a gente tem isso para avaliar quer dizer é um risco que a gente tem que considerar fala Rony desculpa eu te interrompi desculpa eu que interferi no que você estava dizendo eu tive um paciente com uma inflamação intraocular estéreo com a flibrecept e ainda bem que eu já tinha um relacionamento de muitas aplicações e foi depois de várias aplicações que apareceu especificamente a inflamação a gente não entende muito bem o porquê acontece mas é difícil tratar é demorado tratar essa inflamação a maior parte dos casos dura mais ou menos um mês o tratamento com corticoide tópico às vezes você tem que entrar com corticoide sistêmico 10% dos casos perdem às vezes duas linhas às vezes os casos regride a visão às vezes você está iniciando um tratamento no paciente e você tem uma inflamação dessa é meio complicado você conduzir explicar o porquê que aconteceu essa inflamação e ainda se o paciente vai procurar uma outra opinião e o médico de repente não tem tanta experiência para saber que essa entidade existe essa inflamação estéreo essas uveítes essas inflamações inespecíficas ainda bem que esse é o caso eu já tinha feito várias e a paciente confiava mas é uma situação complicada para quem está ali e é um paciente crônico que a gente vê sempre acaba vindo seu amigo exatamente é difícil mesmo bom espero que eles consigam reduzir esse risco ou avaliar melhor quais os pacientes seriam de risco para a gente excluir da indicação até agora são esses dados que a gente tem não tem nada além disso é isso mas eu acho legal o artigo o Leonardo apresentou muito bem fez uma revisão fez uma abordagem de outros dados que estão em torno desse os resultados de primeiro ano e outras considerações super boa apresentação Leonardo e eu acho que a gente tem que entrar em contato com esses dados e para cada um ter uma avaliação crítica sobre o uso do 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 cirúrgico quem iria apresentar o Marcos o filho dele deve estar nascendo agora deve ter nascido há uma hora atrás então por isso que ele não pode apresentar então a Elisa vai apresentar para ele então tomara que o parto ainda tenha estado tudo certo Marcos esteja feliz com o filho dele agora e a Elisa vai apresentar para ele certo Elisa sim motivo justo né então o caso cirúrgico é uma mulher de 35 anos que estava com uma divisão no olho direito há 7 dias ela tinha um antecedente oftalmológico de descolamento de retina regmatogênica no olho esquerdo e ela era a espéria desse olho olho direito ela era 1 e ela tinha uma rotura nasal superior de 90 graus a paciente era fássica do olho direito e foi indicado um buckle nasal superior mais faixa mais vitrectomia aqui vou mostrar o vídeo da cirurgia então já tinha sido passado o buckle e a faixa então o doutor Marcos estava realizando o DVP depois ele fez o shaving da rotura para tirar a tração como é a porção anterior da rotura depois ele fez o shaving da base vítrea e preencheu a cavidade com perfilor carbono depois ele fez a troca fluidoar só que após a troca ele percebeu que na na arcada tinha ficado uma dobra de retina e então ele optou por desfazer parcialmente a troca fluidoar proteger o pó posterior com perfilor carbono e aí então voltar para o fax e aspirar o líquido subretiniano só que mesmo depois do fax ele percebeu que ainda ficou uma dobra de retina mais periférica então ele decidiu puxar com a soft tip e reposicionar a aba da rotura ele conseguiu reposicionar e depois disso fez laser na rotura e depois do laser ele optou por deixar com óleo de silicone alguém gostaria de comentar já o vídeo cirúrgico John você quer começar eu acho que ele procedeu com a estratégia dele cirúrgica foi boa isso aí para mim é uma rotura gigante não é uma rotura grande só pega um quadrante nasal inteiro por isso que ele teve esse slippage esse deslizamento da retina e formou a dobra esses casos você às vezes tem que inclinar a cabeça para você ficar para você ficar na posição para a rotura ficar na posição mais posterior possível para você fazer a troca e ficar o mínimo de líquido para não acontecer esse deslizamento mas eu acho que ele se procedeu bem considerando que era o olho único eu partiria para uma vitrectomia com faixa e buckle também ou só faixa uma faixa eu gosto mais da faixa larga quando uso um caso desse mas um buckle ficaria bom também pode ser até que o buckle tenha ajudado a esse deslizamento em rupturas gigantes eu não gosto de buckle esse é um ponto John se tudo bem se você quer colocar um buckle para uma faixa na verdade uma faixa 42 para proteger a base vítrea fora dessa área da ruptura e eventualmente na própria ruptura ela tem que ser mais baixa porque quanto mais alto for o buckle maior a chance de deslizamento tá certo John certeza eu acho que essa introflexão foi feita como se fosse uma introflexão normal eu acho que esse foi o fator de risco para deslizar né John você viu como a introflexão parece alta né talvez a técnica deles foi ótima fizeram tudo direitinho mas só a introflexão que talvez eu teria feito mais baixa né menos elevada talvez eu cortasse um pouquinho mais amputasse um pouco mais dessa retina também tá que ele deixou mas ficou bom vamos ver é importante ele ter tirado visto visualizado a dobra e revisto o ideal nesses casos e você não teria isso é fazer a troca per fluro silicone aí você não tem slippage entendeu isso seria o ideal não tem líquido para fazer né exatamente não tem líquido para fazer esse desvisamento e eu não entendi ele fez laser ele não fez laser enquanto tinha perfluro pelo que eu entendi depois da troca eu prefiro fazer com perfluro tá já tá tudo na posição né eu preferia ter feito com olho cheio de perfluro e esse é um olho afássico então você enche a cavidade inteira e Rony algum algum comentário alguém quer fazer algum outro comentário é só só queria lembrar opa opa você tá aí pode falar pode falar não só lembrar que esses casos são os casos que são mais suscetíveis a ter perfluo subretiniano né então se fizer essa manobra por aí você pode fazer preencher o olho mas ter cuidado porque a migração do percluso subretiniano nesse paciente esses pacientes que tem rotura gigante que eu acho que também é uma rotura gigante são mais comuns né então ter cuidado na hora que chegar próximo da rotura fazer uma boa troca antes de preencher totalmente o olho você vê que desliza eu acho que o motivo do deslize eu concordo com que o buckle na minha mão pelo menos é um dos fatores de deslize maior eu prefiro uma faixa mais grossa como o João falou mas é só lembrar isso tomar cuidado com o perfluo que o perfluo não é tão tão tranquilo principalmente quando a rotura é bem extensa e esse é um caso que a rotura é bem ampla então é só isso que eu queria colocar de observação excelente o Sakuno quer comentar o caso eu pode falar Sakuno pode falar eu entrei nesse caso junto com o Vini que eu auxilii na cirurgia e na verdade eu vi ele quando a gente estava no ambulatório a primeira vez que ele apareceu e não estava dando para definir se esse paciente tinha uma rotura gigante ou uma diálise a gente estava na dúvida durante a discussão se realmente faria pelo medo de ser uma diálise ou uma rotura gigante na verdade a gente acreditou que a gente conseguia ver uma aba anterior então foi como uma altura gigante durante a por que a gente não fez a troca não fez o laser sobre perfluo a gente tinha medo de encher muito e igual o Elinho falou desse perfluor embaixo da retina então a gente encheu de perfluor a primeira vez que a gente fez a troca a gente percebeu que tinha dobra então a gente procedeu para desfazer a troca encher de perfluor de novo e tentar uma nova troca fazer um novo faca de novo para ver se a gente conseguia deixar a retina esticada daí na segunda a gente conseguiu deixar essa retina sem essa dobra e daí por isso que a gente não fez não encher o perfluor até o tal que a gente estava com medo do perfluor entrar por baixo da retina e daí ia ser mais difícil de manipular depois daí a gente fez a troca conseguiu assentar a retina sem a dobra com a retina aplicada a gente procedeu para o laser e terminou bem o caso ótimo Elinho eu acho que você não tem que ter esse medo do perfluor entrar debaixo da retina se você não for manipular muito isso acontece na hora quando você começa o perfluor entra debaixo da retina quando você começa a fazer a troca fluido-gasosa que aí você cria a separação da bolha do perfluor uma outra coisa Sakuno nasal superior não existe diálise nasal superior só a traumática já estou falando para vocês que são novos não tem diálise nasal superior mas traumática sim nesse caso não foi traumático pelo visto essa paciente tem um antecedente a outra coisa eu acho que hoje está muito popular de fazer o que eu fiz muitas vezes deixar o olho com perfluor 10 dias 2 semanas e é uma cirurgia muito mais simples você deixa o olho cheio perfluor você já faz o laser depois de 10 dias é só fazer a troca perfluor e aí você está com o olho com a retina colada a gente não tem coragem a gente não tem coragem a maioria não tem coragem porque acha que perfluor é tóxico então e aí eu passei minha residência minha preceptoria inteira isso há 20 anos atrás vendo isso que o John está falando e há 2 anos atrás a gente vê a apresentação na academia né John é do cara colocando perfluor e deixando há muito tempo eu confesso que eu também era um desses que tinha medo de ficar tóxico e você sempre foi empático de que isso era uma alternativa cirúrgica para a resolução eu não gosto que deslize eu odeio o deslizamento da retina eu estou só comentando porque é surpresa que logo depois 20 anos depois uma coisa que você já falava para a gente de colocar e é uma apresentação motivo de apresentação de gala na academia né e foi motivo de buchicho entre a gente que aprendeu com você falando olha o John tinha razão há 20 anos atrás de que era uma alternativa tudo bem que isso não é para todos os pacientes são casos bem ímpares mas foi motivo de uma apresentação de gala na academia é isso aí o Rony você queria falar eu queria comentar assim eu acho que o que o que o sapuno disse realmente procede durante o vídeo eu vi uma área da retina onde você vê os processos denteados como se a retina tivesse sido avulsionada né o que a gente vê na diálise e depois a gente vê um rasgo radial que aí deve ter convertido para uma rasgadura gigante acho que isso aí aconteceu que ele mencionou acho que a indicação foi perfeita né um buco né pode ser faixa ou buco ainda mais para essas rasgaduras que são mais periféricas às vezes a gente tem rasgadura gigante um pouco mais na média periferia e aí eu já indico principalmente a faixa mas esses casos que a rasgadura é mais periférica e aí o folheto ele dobra em cima do platô do buco né para mim o buco até ajuda em manter a retina o que ele deveria ter feito de colocar o perfuro e fazer o laser como o John falou para fazer já uma adesão e isso pode ser feito sobre o perfuro e eu gosto muito de fazer sobiar que eu acho que essa adesão essa desnaturação proteica ela fica mais forte evitando o escorregamento que ele teve mas do mais assim foi uma cirurgia muito bem indicada cuidando mesmo da gravidade que é uma rasgadura gigante porque tem grande chance de PVR eu não sei se eu colocaria óleo no final pode ser colocado óleo mas esse caso especificamente pelo aspecto possivelmente eu tentaria o C3 F8 acho que é uma boa opção ela reabsorbe sozinho e tem a mesma eficácia bom então excelente queria agradecer a Elisa que apresentou o caso a Luiz da imagem o Leonardo do artigo o Marcos pela cirurgia que Elisa apresentou todo mundo aí que comentou e quem assistiu e daí na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui tá bom final de semana para vocês votem bem parabéns que é difícil hoje em dia né mamãe falei mamãe falei na cabeça parabéns para o Marcos né pelo nascimento aí é isso aí mamãe falei um abraço para vocês tá um abraço tchau gente boa noite tchau 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 tchau